E aí vídeo novo silenciando, tô glono na hora, na área, na hora, mano, pega a visão dessa Lambo, quem acompanha meu canal, quem acompanha meus vídeos sabe o amor e o sonho que eu tenho, né, de ter uma Lambo, eu tô olhando pra um sonho, sabe, eu vi essa máquina, essa beleza acelerando, eu senti o barulho, era como se fosse um, mano, um pegas dos manjos, um unicórnio ou algo, um cavalo voador passando pela minha frente, eu tô olhando pra um sonho, sabe, não sei qual sonho que você tem, qual o objetivo, qual a meta de vida, mas a minha meta atualmente, e já faz um tempo, é ter um carro desse no Brasil, né, uma Lambo, e, mano, olha esse carro, velho, o que que cês acham? Chega ou não chega, mano? E tipo assim, eu não tô olhando pra esse carro com valor, não tô olhando pra esse carro com quanto vale, mas sim o sonho, sabe, então quando a gente coloca o sonho em primeiro plano, a gente não pensa em valor, a gente só trabalha pra conquistar, né, então a gente só pensa nisso, vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos postar 5 vídeos por dia, vamos fazer collab, vamos fazer isso, aquilo, vamos montar mansão disso, daquilo, vamos montar, sair, vamos trabalhar, vamos ficar 3 dias sem dormir, 5 dias de dormir, porque eu sei onde eu quero chegar, e, o meu sonho é esse, mano, ter uma Lambo, qual o seu sonho, qual o seu objetivo, qual a sua meta? Pesado não é, mano? Falar com o proprietário do carro aí, ele gosta de carro também, ele é fissurado, gosta mais que eu, eu sou aquele cara que não manja muito motor, só gosta de andar, tá ligado? Gosto de andar, é, deixar o carro limpo, né, tamo de Q3 hoje lá, o Q3 lá no final. Então, vamos falar com o dono aí, que ele, parece que esse carro foi do Gustavo Lima, passou pra Hungria, né, e agora tá com ele, e quem sabe aí, logo menos aí, daqui um ano, atualmente eu não tenho condição de ter uma Lambo, nem financeiramente, nem lugar pra deixar ela, pra ter um carro desse, realmente tem que morar num condomínio fechado, morar num apartamento, tá tudo com cuidado, né, mano, pra chegar com essa parada na quebrada, é, para o sistema humano, né, mano, é uma Lambo, mano, senão vai ser conhecido, não vou ser conhecido mais como Toguro, e sim como o cara da Lambo, mano, olha o cara da Lambo ali, ó, o que o cara mexe, mano, sei lá, o cara tem uma Lambo, o cara é, sei lá, mas vamos falar com o proprietário da Lambo aí, o que ele, o que ele acha do carro. Mas e aí, pai, como que é a sensação de ter uma Lambo no Brasil, né, velho? Ah, é da hora, Toguro, fala assim, mano. Tipo assim, nos Estados Unidos, a galera acha que é fácil, mas também não é fácil, não. Não, não é fácil, é que é mais acessível pra você conseguir comprar, mas não é fácil, não. Porque a galera faz leasing lá, né, é um pouco mais acessível, mas não é fácil, é difícil pra caramba. É fácil, mano, uma Lambo dessa, zero lá, tá o quê? 200 mil dólares. 300 mil dólares. Então, tipo, o americano prefere dar, não sei o que, mas ele não dá, porque ele já pensa no gasolina, já pensa em várias paradas. Manutenção, tudo, entendeu? Tipo, é difícil, mano, é uma Lamborghini. Tipo, em qualquer lugar do mundo é uma Lamborghini, ou em qualquer lugar do mundo é uma Ferrari, e assim vai, é difícil, é caro o carro, mano. Mas como que é ter uma Lamborghini no Brasil, mano? Ah, Tog, é da hora, mano. É da hora, viu, tipo, é um... É difícil até explicar, porque é um negócio muito gratificante, né? É difícil explicar, é um negócio tão diferente. E você sentiu que sua vida mudou, mano? Porque é tipo assim, você sempre curtiu o carro, né? Sempre curti o carro. Mas, ah, pá, pá, mas uma Lamborghini, mano, é... É. Qual carro você já teve anterior a esses aí? Então, tinha um GTR, um R35, tenho também... Quanto valeu? O GTR é 410, 420 mil, por aí. Aí também tem um R8 lá em casa também, que é o mesmo motor... Pera, pera, você tem um R8 e uma Lamborghini, isso? É, o R8 é do meu pai lá, né? Aí ele gosta do carro também pra caramba. É o mesmo motor, né? Os dois ambos são V10. Mas a Lamborghini é Lamborghini, né, mano? É, mas a Lambo é Lambo, né? Não é Audi, é a Lambo, então... Mas você acha que quando chega... Mano, a gente é moleque, sempre pensa... Qual chega mais no rolê, mano? A Lambo, né? A Lambo, né? E a R8 anda mais, você acha? Anda mais porque é mexido. Se fosse original, não andaria mais. Andaria parecido, acho que a Lambo até um pouco mais. Por ser mexido, que é supercharger, aí sim. Mas é mexido de original ou os caras... Não, é mexidão mesmo, né? É um kit supercharger, é plug and play. Você vai lá, coloca, mas é... E aumenta quantos cavalos? Ah, aumentou mais de 100 cavalos, aí. Tranquilo. E sentiu a pegada? É muito diferente, muito diferente mesmo. A questão da pegada de baixa, porque o supercharger vem muito embaixo. A pegada dele é absurda. Mas não que aqui seja devagar, o carro é rápido pra caramba, pô. Não é a Lambo, né? E eu falei pra galera que esse carro já foi do Gustavo Lima, do Don Gri, explica isso aí. Foi do Gustavo Lima, passou depois pro empresário do Don Gri e agora tá comigo. E, possivelmente, daqui pra mim vai ter um joguro, hein? Aceita mil cheques aí, parcelado? Ô, irmão, eu gosto de carro turbão, sensação. Você tem um gol. Aceita o gol na troca. Camaro também vai no jogo? Camaro também vai. Cara, você vai ter o Passat? Passat e turbão, ó lá. A gente aceita, mano. Tá aceitando. Mas aí falta muita coisa também, mano. É nada, pô. A gente vai fazendo um contratinho aí, ó. A gente vai... A gente se acerta, Tove. O importante é você estar de lama. É seu sonho, mano. Você tem que realizar esse bagulho aí. Mas e você, pai? Tá perdido com nós aí, tá bem? Tava aí, andando aí. Andando e... Você deu uma volta na lama, pai? Dei, mano. O que você achou, o barulho? É louco, tem palavras, mano. Só andando pra vocês verem que o bagulho é louco de verdade, velho. Eu tô até com medo, meu irmão. Nossa, eu passei mal. Teve uma hora que eu passei mal, mano. Teve maldade. Andar no passageiro ali é... É, diferente. Não, quem tá no piloto é diferente. Mas, mano, pra quem não tá acostumado, velho, bagulho é foda, velho. E nessa pandemia, pai? O que você tá fazendo aí? Porque, tipo, galera, eu tô entrando no funk, né? É música, mano. Você curte funk, o que você acha? Curto pra caramba. O cantor de funk que tá em ascensão aí, o que você acha? Que tá em ascensão agora, no momento? Ah, o que eu vejo é o Lipe, né? Lipe, o Rian. Rian. Que mais que eu conheço é eles, mano. Eu tô vendo que tá da hora, que tá estourado. Isso é estourado. O que você curte, tipo, caralho, mano? Ah, o Pedrinho, que é meu irmão, né? A gente tem um projeto com ele já, 2P, né? Parece o Firo, né, mano? Ele um pouquinho. Parece, 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 parece. Ó, tem uma vez no show, os caras com cabelo igualzinho, mano. Aquele dia foi foda mesmo. Eles tavam com o cabelo igualzinho, mano. Mesma camiseta, os dois de camiseta branca, parecia. Puta, mas eu amo o Pedrinho, né, mano? Tem, mano, a galera que eu sou mais das antigas. O Lon também, que, mano, meu parceiraço. Pô, a galera das antigas que eu curto mais, né? Mas eu fiquei sabendo das músicas do Lipe, achei da hora também. Aquela do... É, isso aí. Essa, achei foda também. Da hora. Mas é isso, mano. É isso aí. E aí, mano? Vamos dar um rolê de novo, né? Isso, tá? Quantos cavalos, esse Lom aí? Esse aqui tem 560 cavalos. É 560 cavalos de motor, 4x4. Tem até escrito aqui, ó. 560 traço 4. Ali embaixo, ali, ó. Lp 560 é 4. Tem algumas que são tração traseira, mas a maioria é 4x4. São quantos cavalos? 560. 560 cavalos. Tem algum jeito de aumentar a cavalaria dela? Tem. Tipo assim, carro aspirado, por mais que seja um V10, carro aspirado não vem muita potência com remap, né? Vem com escape, você coloca, você tira o catalisador e já flui um pouco mais. Mas agora, potência de verdade, você meter 800, 1000 cavalos aí, é turbão, biturbo ou kit supercharger também, que dá pra colocar. Tem no Brasil um kit desse aí? Se tem Lambo montado aqui? É, talvez. Tem, tem, tem. Quanto vale um kit desse? Ah, você vai gastar aí uns 100 mil dólares. Dólares aí, né? É, pra montar, tipo, top o negócio. Aí você vai gastar por aí. Caralho, mas aí você vai morrer com a Lambo, né, mano? É, tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. Cara, na realidade, esse é o carro que você compra já feito, né, galera? Não tem como... Tem que mexer. É, Tog, eu penso assim, mano. É uma Lambo, mano. Eu acho que do jeito originalzão, o que falta aqui é um escapamento mesmo, um filtro esportivo e já era. Já anda muito já o carro, entendeu? Já anda bastante. Uma cor, né, tipo, envelopar, né? É, também, a estética, já mexeu na estética. Já também sei. Na questão de motor, acho que já tá bom, já, hein? A roda dela é tudo original? Tudo original, tudo original. Quanto vale as rodas dessas aí, será? É, eu não posso estar falando besteira, mas eu chuto com uns 40 mil reais, umas rodas original de Lamborghini, por aí. E não tem pra quem vender, na real, né? Não, não tem, porque é muito específico, né? Eu vou vender pro cara que tem Lambo, né? E existe seguro? Tá no seguro isso aí? Não tá no seguro, porque eu sou novo, né? Então, tipo, o seguro ia ficar muito caro. Mas tem outras coisinhas aí, mas seguro não tem, não. E quantos ficariam seguro desse? Ah, eu chuto aí, é que na minha idade, eu tenho 25, né? Acho que na minha idade aí, uns 40 mil reais, 50 mil reais aí. Caraca. Eu acho, pode ser até mais, viu? E se fazem, tem muita corretora que nem vai fazer, porque... Ah, só uma vi, só e fora. É, moleque novo, andando de Lambo. Aí os caras já querem meter a faca pra não fazer. E outros que nem fazem. Mas, vamos cuidar. Isso, galera. Dá pra ligar ela aí, pô? Bora. Vou ligar ela aqui. Olha ele lá, Fernando. Tá? Qualquer, Tizão? Só a roda do carro, 40 mil. 40 mil. Só a roda, só. Eu acho, pode ser até um pouquinho mais. Não dá dois carros, vai igualzinho. É nada, pô. Meio nada, pô. Ó, eu vou ligar, galera. Ela tá com escape original ainda, né? Mas, mais pra frente aí, vai ser feito também. Dá pra dar um corte aí, nem que sai corte. Ótimo. Vai sair. É alto até. É o barulho do final dela? É original. É alto. Já é alto, já. Já dá pra fazer um grafo. V10, né? V10, hein? Rontando. Mas, quando fizer um escape, Tobi. Vai berrar, viu? Caraca, já tá berrando, já. Então, deixa aí nos comentários, galera. Lambo, será que é o momento? Não agora, né? Mas, a gente já fechar aqui uma... Sabe? Vamos jogar o Camaro no jogo. Não, não é o momento, sei lá. Mas, olha, mas ela é muito bonita. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Fala o que vocês acham. Acompanhe o canal do Vitor aí. Tem um canal, né, pai? Você posta, você mota... Tem um canal, galera. Segue lá, chama Vi Parreira. É um canal de carro. Posso bastante de Lamborghini, do GTR também, do R8. Faço drift. Tem um canal de carro lá. É vlog, mas é mais focado em carro. Mas tem vídeo atirando lá também. Segue lá, galera. Você não tem canal novo, pai? Tem. Canal do Polo, Polo Oficial. Mas você nem posta vlog, nada? Vlog, não. Só música, né? Só música. Tá vindo música nova aí? Tá. Aguardem novidades, pai. É isso aí, é isso aí. Então é isso, galera. Tamo junto. Tamo vendo o que vai dar essa negociação aí, essa brincadeira. Vamos dar um rodo nela também. E é isso.